E as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, começam dia 26 de janeiro. A adesão é feita exclusivamente pela internet e vai até o dia 29. Podem se inscrever os estudantes brasileiros que não tenham diploma de curso superior e que tenham feito o Enem em 2014. O resultado da primeira chamada vai ser divulgado no dia 2 de fevereiro e da segunda chamada, dia 19 de fevereiro. Para saber mais, acesse o site abaixo.